Olá pessoal, que faz parte da Ana Crote, que faz parte da Coisa das Iwasa do Número de Pés. São Adesso, e agora na cidade eu tenho prazer de estar mais uma vez, se eu não estou assistindo, nas Iwasa do Número de Pés. A Cristina está olhando, que é o papo da gente. E também a Svelin, Mário, que é da Pim de São Lourenço. E a Ana Custace teve o prazer de animar os seus 15 anos, a Ibobeirão, a gente teve o prazer de também participar das danças de um ano, até 15 anos. A Ana Custace tá com 17, 18 anos. Minha companhia do Sérgio, ela tá com 18 anos. A gente ia combinar as 11 pessoas, eles pensaram, eles sabem o que a gente vai ver. A série é horrível, sabe? A Ana Custace vai ver aqui, a Ana Custace. Eu vou ficar pra aqui, pra não atrapalhar. A Ana Custace vai ver aqui, a Ana Custace vai ver aqui, a Ana Custace vai ver aqui. A Ana Custace vai ver aqui, a Ana Custace vai ver aqui, a Ana Custace vai ver aqui. A Ana Custace vai ver aqui, a Ana Custace vai ver aqui, a Ana Custace vai ver aqui. A Ana Custace vai ver aqui, a Ana Custace vai ver aqui, a Ana Custace vai ver aqui, a Ana Custace vai ver aqui. A Ana Custace vai ver aqui, a Ana Custace vai ver aqui, a Ana Custace vai ver aqui. Achaço o ver, em meu celular Ouvir a minha filha chegar, a minha ação Fiz com meu amor a mim pra me ceder Ouvir a minha filha me anterá em meu celular Que vai te dar, que vai te dar, os exercícios, Eu não sei o que eu não sei, mas eu não sei o que eu não sei Música 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 Chega no barriga com a chora Com a roupa de filho Eu tenho um cabelo de amor Caso a minha surpresa Quem sabe a vida do amor Eu passo a mamarão Eu tenho um cabelo de amor Eu posso te pedir que eu falo E eu tenho um cabelo de amor Você passa essa manhã E você passa o te Eu tenho um cabelo Eu tenho um cabelo Eu acho que você está por aqui Eu tenho um cabelo Eu tenho um cabelo de amor Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL